Transmulheres com identidade desconhecida assinam uma série de disfarces pelo país. Vestindo-se de várias profissões com o intuito de empoderar e encorajar diversas mulheres do Brasil. Já que devolveu minhas roupas. Já que arquivou nossas fotos. Deve ter outra pessoa a posto. Tá aproveitando a vida. Os novos amigos. Indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e botar pra tentar tirar minha paz. Mudar telefone de cidade vai. Mas esqueça-me se for capaz. O trio que está sendo perseguido pela polícia através de uma denúncia anônima causa comoção nacional. Tá aproveitando a vida. Tá aproveitando a vida. Os novos amigos indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Muda telefone de cidade vai. Mas esqueça-me se for capaz. Esqueça-me se for capaz. Esqueça-me se for capaz. Esqueça-me se for capaz. Como elas sabem a situação de cada mulher? Bom, isso ainda é um mistério. Mas não há como negar que as patroas mudaram a vida de muitas mulheres do país. Que passavam por situações como falta de igualdade de salário. Apenas por serem mulheres, relacionamentos abusivos, relações machistas no trabalho. E inúmeras outras situações que nós, enquanto mulheres, somos menos respeitadas. Realmente, não podemos negar. Elas fizeram história. Primeiro aprende a ser homem. Seznações também, não podemos negar. Tchau, tchau.